E aí, pessoal? Acharam que eu não ia fazer mais vlog pra vocês, né? Mas eu vou sim, eu tô aqui no 7-Eleven, tá tarde da noite, falta mais meia hora pra eu chegar em casa e eu não tô aguentando de sono. Então, o que que eu fiz? Eu parei aqui pra pegar um café pra ver se eu consigo aguentar a viagem, né? O baque da viagem. E enquanto eu vou pegar o café, eu vou mostrar pra vocês como que é essa loja. Então, aqui nessa loja tem de tudo, cara. Vem de cerveja, vem de bebida alcoólica, vem de sorvete, tem até um cara com fone de ouvido fora da orelha ali. Mas aqui tá o café. O negócio saiu, não quer entrar. Nossa, assim. E não sei como que eu quebrei a porra do negócio todo. Deixa eu ver se consigo arrumar aqui. Travou. Pegado o outro. Mas aqui você vê que tem três tamanhos diferentes, né? Tem o pequeno, o médio, o grande e o exagerado. Que é o que eu chamo. E tem os sabores diferentes, porque tem o... Esse aqui é o crumb cake, o exclusivo. Do outro lado tem o Nova York, que é o brasileiro. E eu quero o colombiano. Colombiano, colombiano, colombiano. Tá aqui. E quem me conhece sabe que eu sou viciado por café. E eu só hoje já tomei uns... Quatro ou cinco copos desses. Olha o tanto de café que a gente toma aqui. Café pra caramba, cara. Daí a gente vem aqui. A gente pega o adoçante. Ou açúcar. Eu já coloco aqui tudo. Tentando fazer tudo com a mão direita. Sou canhoto pra quem sabe tô segurando o celular com a mão esquerda. Então não vai dar certo. A quinze na frente tem os sabores. Tem vários sabores que a gente pode escolher pra colocar no café. Aqui tem os leites, né? Esse daqui é 1% de desnatado. Esse daqui é 2%. Aquele roxo ali, eu não sei o que que é. Não, esse daqui é integral. Esse daqui é 1%, esse daqui é 2%. Ou vice-versa. E daí aqui tem os sabores. Esse daqui é de chocolate. Você lembra que eu fui no mercado e eu falei pra vocês que tinha os sabores? Esse daqui é vanila francesa. Esse daqui é vanila francesa sem açúcar. Esse daqui é o Irish Cream, que é o que eu vou pegar hoje. Ele dá um gostinho diferente pro café. Tem esse daqui, que ele é de hazelnut, que é muito gostoso também. Deixa eu ver o que mais tem. Esse daqui é de bolo. Cold Stornet Sorvete. Esse daqui é chocolate branco. E é tudo, não é... Ninguém cobra mais por isso não, tá? É o mesmo preço. Aí eu coloco aqui. Tá vendo? É um creme. E eu vou colocar um pouquinho de leite também pra ficar um pouquinho mais fraco, né? Porque já tá tarde da noite e eu vou acabar não conseguindo dormir. São 10h30 da noite. Não vou errar o copo aqui, né? Daí, eu pego essa hastezinha aqui e misturo o café. Daí eu jogo aqui fora. Daí eu pego a capinha do café. A capinha não, a tampinha. Daí eu coloco aqui pra não cair no meu colo enquanto eu estiver dirigindo. Deixa eu tentar fechar aqui. Ai, é. Quando eu quero café mais forte, eu pego, coloco um ou dois desse daqui, que é tipo um shot. É tipo um café concentrado, que ele é já frio, né? Ele é embalado assim. E daí só dá... adiciona cafeína no café, na verdade, né? Tá tarde demais já e eu vou acabar não dormindo, né? Daí eu venho aqui pagar. Esse café aqui... Como você está? Só um café. 1h73? 3h? 3h30. Obrigado. 1h73 ficou o café. 1h73, eu dei giro pra ele. Obrigado. Passa um barril. Obrigado. Como sempre, o cara achou que eu era... O quê? Hispano. E ele falou comigo em espanhol. E daí o que aconteceu? Eu não entendi nada. Quer dizer, eu entendi um pouquinho, mas eu... Tava falando em português, o cara falou em espanhol comigo, perdi o resto da chave. Cadê a chave? Ih, perdi o resto da minha chave. Deixa eu ver onde que tá. Na hora que eu saí do carro, eu perdi minha chave e caiu. Olha só. O carro acho que passou aqui em cima. Tá toda a minha chave aqui no chão. Que eu tava falando com vocês. E eu perdi a merda da chave. Ah, caramba. Vamos ver se não tá faltando nada. Meu abridor de cerveja que eu não bebo. Essa chave aqui. Eu preciso da chave da casa. Chave do correio e chave da casa. Chave do correio tá aqui. Chave da casa tá aqui. Beleza. Tá com tudo aqui. Voltando ao assunto, ele veio falar português, espanhol comigo, mas eu não falo espanhol. Eu até entendo um pouco, mas como eu tava falando português, foi difícil eu pegar no tranco. E daí, o que que eu fiz? Eu falei pra ele que eu não falo espanhol. Daí ele ficou sem graça, né? Coitado. Mas é isso aí, galera. Foi mais um vídeo rapidinho pra vocês. Foi um vídeo rapidinho pra vocês. Eu tenho mais meia hora. Meia hora de viagem. Deixa eu tomar um café aqui. Vamos ver se ficou bom. Porque esse ice cream faz tempo que eu não tomo. Hum, tá bom. Ficou muito bom. 1 dólar e 73, mais pobre. Mas pelo menos eu tenho café e tenho energia suficiente pra chegar em casa. Valeu por assistir. Desculpa aí do vlog cagado, mas é isso aí. Eu quero mostrar pra você o meu dia a dia e esse é o meu dia a dia. Eu compro café às 10h30 da noite. Até mais. Tchau.